No vídeo de hoje vamos falar brevemente sobre as políticas indígenas ao longo da história do Brasil. Então fica confortável aí e vem comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Brian Martins e aqui no canal História Nossas Histórias nós compartilhamos um pouco do nosso conhecimento sobre essa ciência maravilhosa. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as políticas indígenas ao longo da história do Brasil para a gente ter um pouco de noção de como esses povos foram tratados institucionalmente ao longo da história. Então, para ficar claro, a gente não vai falar aqui no vídeo de hoje sobre a diversidade cultural e étnica dos povos indígenas. O objetivo do vídeo de hoje é entender como que ao longo da história o Estado, seja na colônia, império ou república trabalhou para fazer desaparecer o modo de vida e a cultura dos povos nativos da América. Uma coisa importante a ser dita também é que entre a legislação e o que acontecia de fato havia um grande abismo. Mas mesmo assim a gente vai seguir aqui falando mais sobre a legislação, beleza? Antes da gente entrar de fato na legislação dos primeiros anos, outra coisa que a gente tem que ter em mente é que os povos indígenas não só reagiam ao que os portugueses propunham. Eles tomavam decisões de acordo com aquilo que seria mais benéfico para eles. Pensa comigo, quando os portugueses chegam aqui no ano de 1500, eles não têm noção nenhuma de como sobreviver nessa nova natureza. Eles não sabem o que pode ser comestível, eles não sabem o que pode ser venenoso, eles não sabem nada sobre esse mundo tropical. Nesse ponto, os indígenas são extremamente importantes para o sucesso da empreitada colonial, que não teria sido possível sem o conhecimento dos indígenas dessa terra. Só que esse conhecimento não é dado aos portugueses de graça. Os indígenas negociam com os portugueses. Eles dão alimento, por exemplo, em troca de uma ferramenta de ferro. Porque a ferramenta de ferro, o ferro era desconhecido dos indígenas. Então essa nova ferramenta pôde dar uma dinâmica nova ao dia a dia de trabalho indígena. Então ele tomou uma decisão ali que foi extremamente benéfica para ele, para o seu povo, porque facilitaria o seu dia a dia de trabalho em troca de coisas simples para ele, como a mandioca, entre outros conhecimentos da natureza local. O primeiro contato, como a gente pode ver na carta de Peruvás de Caminha, tem toda essa dinâmica lá, detalhada para o Peruvás de Caminha. Ele, de fato, escreveu o que ele viu. A importância de ter tudo isso em mente é para a gente não achar que os povos indígenas só se calaram diante das ações portuguesas. Vale lembrar que em quase toda a colonização, e até hoje, a relação dos povos indígenas com o Estado, ela se dá na relação do mais forte. Então, em muitos casos, quando os indígenas tomarem decisões que vão ser prejudiciais, ou aparentemente prejudiciais, ela pode ser simplesmente um tipo de decisão pela aculturação como forma de resistência para que eles possam sobreviver. Então, tenham isso em mente ao longo do vídeo. Beleza? Até mais ou menos sobre o ano de 1537, se debatia sobre a humanidade dos povos indígenas, até que o Papa, nesse mesmo ano, emite uma bula papal garantindo que sim, eles são humanos, descendentes de Adão, e podem aceitar a palavra de Cristo. Mas o Papa não faz isso por benevolência. Ele faz isso porque, se eles são iguais, eles podem ser cristianizados. Isso é muito importante na forma como eles vão ser tratados ao longo dos anos, porque a principal questão da legislação indígena durante a colonização era a sua mão de obra. Mas se eles eram humanos, capazes de se tornar civilizados e cristãos, eles deveriam ser tratados de forma cordial, não poderiam sofrer maus tratos. Para concretizar esse plano, essa missão colonial, eles criam os aldeamentos. E a intenção desses aldeamentos eram trazer indígenas para mais perto dos portugueses, para facilitar a sua civilização e facilitar o acesso à sua mão de obra, que deveria ser acelareada. O processo de levar os indígenas para os aldeamentos se chamava de descimentos, porque consistia em entrar para o sertão, sempre na presença de um missionário, para convencer indígenas de descerem o rio até esses aldeamentos. Esse convencimento do indígena de ir para o aldeamento deveria ser feito de uma forma branda, não podia ser de forma violenta, o indígena tinha que querer estar ali. Até como uma estratégia mesmo da coroa portuguesa de não afastar esses índios aliados. Como havia algumas leis, principalmente no século XVII, que proibiam a escravização indígena, todo o trabalho deveria ser remunerado. Além disso, ele só poderia trabalhar para um particular se ele aceitasse de bom grado fazer aquele serviço. Na teoria, os indígenas não poderiam sofrer maus-tratos, tinham que receber em um dia. Na prática, eles ficavam numa condição bem próxima à escravidão. Eles não recebiam dinheiro, prazos não eram respeitados, eles eram mandados de um lugar para o outro, ficavam extremamente cansados, exaustos de verdade, sentiam fome. E a sua vontade exigidas pelas leis eram totalmente desconsideradas. Os índios recém-descindos eram dispensados dos trabalhos por pelo menos dois anos como uma estratégia de não afastar esses indígenas. Porque a realidade de trabalho nos aldeamentos era algo completamente diferente com o que eles estavam acostumados vivendo na natureza até então. Só que os portugueses tentavam criar uma cultura de trabalho neles, porque eles antes não tinham que ter salário pra ter coisas. Eles não tinham vaidade de ter posses. E tinham caça e pesca à vontade no seu território. Agora, vivendo ali no aldeamento, eles precisavam trabalhar. Pra criar esse salário de trabalho, eles ofereciam coisas aos indígenas como cachaça, durante algum tempo de graça, depois passavam a vender. E essa era só uma das estratégias. No geral, a ideia ali, até dos bandeirantes, era civilizar os indígenas através do trabalho. Todas essas ideias de bons tratos também existiam, porque lá no início do século XVII, foram criadas algumas legislações que proibiam a escravização dos povos indígenas. O que causou tremenda confusão com os colonos, que rapidamente criaram a guerra justa. Que eu vou falar daqui a pouco. Lembra que eu falei do processo de descimento? Era interessante pro Império Português que alguns indígenas aliados não aceitassem descer pros aldeamentos. Porque assim eles teriam alguns amigos espalhados pelo sertão. E isso era importante também pra se defender dos indígenas que eram agressivos à coroa. Mas todo esse tratamento benevolente, ele era destinado só aos indígenas aliados. Não por serem bonzinhos, tá? Tem que ficar claro que eles faziam isso pra manter a aproximação. Porque no fundo, o objetivo dos portugueses eram cristianizar e civilizar os povos indígenas através da catequese e através do trabalho. Ou seja, era fazer um indígena abandonar o seu modo de vida como ele conhecia e adotar o modo de vida português. Mas esse tratamento benevolente, ele é destinado pra indígenas aliados. Pros indígenas que eram considerados inimigos, o tratamento era completamente diferente. E aqui entra o mecanismo da guerra justa, que era destinado aos inimigos, que seria usado quando houvesse recuso à conversão, impedimento da pregação da fé, práticas de utilidade contra aliados e quebra de pactos. Então a guerra justa só poderia acontecer se houvesse alguma injustiça do adversário. Caso contrário, ela seria movida por ambição, ódio ou vingança. Mas a gente precisa lembrar que era um contexto onde havia uma demonização constante aos indígenas. Então você arrumar uma justificativa pra poder fazer uma guerra justa contra eles era muito fácil. A justiça é muito injusta, né Rogerinho? Além disso, a recusa da conversão era um pouco polêmica, uma vez que a fé cristã deveria ser aceita de bom grado e não poderia ser imposta à força. Então esse não era um motivo recorrente, mas era só falar que a pessoa impediu a pregação e fazia a tal guerra justa. Outra forma de escravização dos povos indígenas era o resgate, que eram missões pra salvar essas pessoas de cativeiros e essas pessoas deveriam pagar pelo resgate com mão de obra. O tempo de serviço dependeria do custo do resgate. Eles também diziam que não salvavam só fisicamente a pessoa, porque muitos deles seriam devorados, então eles também salvavam a alma dessas pessoas. E aí muitas vezes essas dívidas eram até o final da vida dos indígenas que eram resgatados. Então até aqui a gente tem pros índios aliados o aldeamento, o trabalho supostamente acelariado e bons tratos. E pros índios inimigos temos as guerras justas, temos os resgates, como justificativa da escravidão, beleza? E os aldeamentos funcionam dessa forma sempre como missionário até a chegada de Marquês de Pombal, que expulsa os jesuítas. Entre um dos motivos eles vão dizer que os jesuítas tinham interesses particulares maiores do que o interesse da coroa. A partir daí os aldeamentos passam pra uma tutela leiga. Mas não acabou a tutela, eles ainda acreditavam que os índios não podiam cuidar de si mesmos, precisavam de alguém fazendo a tutela ali. Mas mudam uma coisa fundamentalmente importante na relação do aldeamento com o português. Antigamente a maioria da população dos aldeamentos era de povos indígenas, tendo só o missionário ali pra fazer esse contato com os portugueses ou intermediando a contratação dos povos indígenas. A partir de agora o Marquês de Pombal influencia a integração desse indígena na sociedade por meio da mestiçagem. Ou seja, coloca um português pra vir nos aldeamentos pra que eles tenham filhos e esses filhos sejam mestiços. A ideia é que com o tempo o indígena ali como ele é deixe de existir e que esse mestiço que surgiu seja um autêntico brasileiro pronto pra defender o território nacional. Porque o outro plano do Marquês de Pombal era usar essa população indígena e mestiça pra ocupar terras ainda não exploradas no território brasileiro. Então eles eram enviados pras fronteiras pra que eles pudessem tomar posse do território nacional. Quando chega no século XIX a legislação indígena não muda tanto. O que muda é a mentalidade. Se antes a principal questão era a sua mão de obra, agora a principal questão do século XIX envolvendo os indígenas era a terra. Que por incrível que pareça, em 1850 a lei de terras declarava como terra indígena todos aqueles aldeamentos. Sem precisar de grandes burocracias. Bastava você ser indígena você teria direito àquela terra. Isso na teoria, né? Na prática se alegava que os indígenas não tinham noção de propriedade. Então eles não sabiam o que era meu, o que era seu. Então eles não podiam tomar posse dessas terras. E de fato os indígenas não tinham noção de propriedade como o português tinha naquela época ou como nós temos hoje. Mas eles tinham sim noção de território. Eles sabiam onde eles foram criados. Eles sabiam que espaços que tinham a ver com as suas crenças. Aquilo ali, o território, envolvia toda a sua diversidade cultural e natural. Então o domínio daquele território era essencial pra sua sobrevivência. Então eles tinham sim essa noção. Eles sabiam que aquele território era importante pra eles. Mas havia um outro argumento que eles usavam pra deslegitimar a posse dos povos indígenas dessas terras. Eles diziam que por causa daquelas integrações que começaram lá com o Marquês de Pombal, aparentemente já não existia mais uma população indígena. Ela teria sido assimilada e o império agora pode tomar posse desses aldeamentos. Ou seja, eles negam a existência de índios identificáveis nessas aldeias e se apoderam de suas terras. Outra coisa importante pra falar sobre o século XIX é que o Dom João VI chegou declarando uma guerra aberta contra os índios chamados de Botocudos, que na verdade era o nome genérico que eles davam pra índios considerados inimigos. Aqui no século XIX a questão sobre a humanidade indígena tinha sido substituída. Ela não era mais aquela questão da bestialidade ou humanidade. Agora era sustentada por uma visão científica. Eles eram mansos ou bravios, com uma característica bem animalesca. Mas essa guerra aberta do Dom João VI tinha um objetivo bem específico. Lembra que eu te falei que a questão do século XIX era as terras? Então, o rei empreende essa guerra pra liberar pra colonização o Vale do Rio Doce no Espírito Santo e campos de Guarapuva no Paraná. Só que essas ações do Dom João VI foram uma exceção, porque na teoria o discurso oficial do império no Brasil era usar de tratamento dos brandos com os indígenas, mesmo os considerados inimigos, pra que pudesse de fato atrair eles pra civilização. Mas mesmo assim, na prática a gente sabe que havia muito estímulo à agressão. No geral, o século XIX é marcado por uma falta de legislação. A referência eram as leis ainda lá do Marquês de Pombal. Até houve uma tentativa de se criar legislações focadas nos povos indígenas, mas quando eles viram a diversidade cultural e étnica das várias províncias, o projeto acabou ficando de lado. Pra que você possa perceber essa expropriação dos povos indígenas de forma linear, eles fizeram uns aldeamentos, fazendo os indígenas trocarem vastas áreas em trocas de pequenas terras em aldeias. Depois de um tempo, começou a aldear estranhos, no caso, os portugueses com eles. Depois, eles extinam em as aldeias a pretexto de que não tinham mais indígenas reconhecíveis ou identificáveis nelas. Ignora a lei que atribuía os índios às posses dos aldeamentos. E aí sobram as áreas pro império, província ou município, que vão vender ela pra particulares ou criar novos povoamentos. O resultado disso tudo é uma expropriação total. Ao longo da história, o indígena sobreviveu aonde toda essa depredação e expropriação permitiu que eles vivessem. No fim do império, o que tinha sobre cultura política em relação aos povos indígenas era ainda assim a sua integração, ainda não se reconhecia a sua diversidade. Por mais que em alguns momentos citasse que a terra poderia ser dos povos indígenas, o objetivo era sempre transformá-los em produtores agrícolas, não que eles vivessem da sua maneira. E a república vai herdar toda essa cultura política. Além disso, na república, o trabalho assalariado passa a ser o centro da economia. Não existe mais, pelo menos na teoria, o trabalho escravo. E nesse cenário é criado o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Teoricamente, o SPI respeitava a organização interna das tribos, sua independência, seus hábitos, etc. Mas na prática, toda a mentalidade do SPI era integrar o índio, a nacionalidade e civilização brasileira. Então haviam políticas, juntos aos estados e os municípios, pra designar e demarcar terras indígenas, mas não pra que eles vivessem à sua maneira. Porque o SPI também vinha com um projeto de educação que consistia na pedagogia da nacionalidade do civismo, no culto à bandeira e o conhecimento da história do Brasil. Além disso, também vinha um ensino da técnica agrícola. A ideia aqui era nacionalizar o índio. Porque assim, de certa forma, seria naturalizada a tomada de terra pela nação. Então tá, qual que era a ideia do SPI? Não era só nacionalizar o índio, integrar o índio. Tinha um objetivo político nesse contexto, que era colocar ainda assim o índio para ocupar as fronteiras. Só que essa ocupação tinha que ser de índios que fossem fiéis à bandeira nacional, que se identificassem enquanto brasileiros. As constituições de 34 a 67 destinavam terras para os indígenas. Antes da de 67, na verdade, essas terras que deveriam ser demarcadas eram dos estados e municípios que acabavam vendendo elas pra particulares. A de 67 dá a união a posse dessas terras e a união deve demarcar essas terras e entregar para os povos indígenas. Mas não para que eles vivam à sua maneira, para que eles se tornem agricultores. Até a Constituição de 88, o que se tinha sobre a legislação indígena, sempre tinha o objetivo de integrar ele na nacionalidade civilizada brasileira e não respeitar o seu modo de vida. Dessa forma, o futuro dos indígenas não existia, porque eles não existiriam no futuro. Esse era o imaginário que tinha, porque também é uma cultura política que vem desde a colônia. E quando o Pombal chegou e começou a integrar eles através da mestiçagem, isso se intensificou ainda mais. Então tem séculos dessa cultura política. Mas quando chega na Constituição de 88, esse paradigma muda um pouco. Porque a Constituição de 88 vai dizer o seguinte, inclui entre os bens da união as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Isso é muito importante, é uma inovação muito legal, porque anteriormente só as terras que estivessem ali ocupadas pelos indígenas seriam da união e seriam homologadas como as terras indígenas. Mas a Constituição de 88 diz que as terras tradicionalmente ocupadas também deveriam ser da união e homologadas e entregues aos povos indígenas. Então o povo poderia provar que tradicionalmente eles ocupavam aquela terra e ela deveria ser demarcada e homologada. Além disso, a Constituição de 88 traz algumas novidades bem interessantes. Reconhecimento da identidade cultural própria e diferenciada dos grupos indígenas, organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e de seus direitos originários. Tem mais! As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são aquelas por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à sua preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física, cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Mais uma! Nas terras tradicionalmente ocupadas, os índios detêm o direito de posse permanente e de usufruto exclusivo das riquezas dos solos, rios e lagos. Essa Constituição de 88 é muito importante porque ela dá a possibilidade de um futuro para os povos indígenas, de eles poderem ser quem eles são e não precisarem de integrar na nacionalidade brasileira para sobreviverem. E essa Constituição também vem num momento muito importante da história porque ela vem depois da ditadura militar, que é um período bem obscuro. Graças às Comissões Nacionais da Verdade, a gente sabe que nas campanhas do Exército para o Oeste, entrando na Amazônia, eles deixaram um rastro de destruição com morte, com estupro, com tortura, chegando a contar mais de 8 mil mortos. Só que a maioria da documentação ainda está em sigilo, então a gente não sabe de verdade até onde foi o estrago. Agora eu te pergunto, a quem convém colocar em sigilo provas do que aconteceu? Vale lembrar que a história não é escrita do nada. Tudo que nós, historiadores, falamos, nós podemos provar com documentação. Então eu te pergunto, há quem convém esconder provas do passado. Recentemente, os indígenas vêm sobrando mais um tipo de ataque. Não sei se você já ouviu falar do marco temporal. Eu não vou me aprofundar sobre ele nesse vídeo, mas basicamente ele diz que as terras indígenas são só aquelas homologadas até 1988. Ou seja, todos os povos indígenas que tiveram as terras demarcadas e homologadas após essa data terão que ser devolvidas. E obviamente elas serão destinadas para a exploração de minério ou criação de agropecuária. Para que você possa entender mais sobre essa parte, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. Beleza? Você saber tudo isso é importante para você entender o que significa a manifestação indígena que está acontecendo na frente do Congresso Nacional. Por mais que a Constituição fale alguma coisa, ela é só um papel escrito. Nós, enquanto cidadãos, temos que fazer esses direitos valerem. E é isso que eles estão tentando fazer lá. Então eu espero que aqui nesse vídeo você tenha entendido como que o Estado sempre foi um adversário cruel para os povos indígenas. E mesmo quando o Estado se mostra aberto a permitir que os indígenas tenham um futuro, eles ainda têm um revés. Porque, como eu disse, a Constituição é só um papel escrito. E uma lei não é maior que uma cultura política. E lembre-se, o Brasil tem séculos de uma cultura política de integração do indígena ao modo de vida ocidental. Não é à toa que em 2018 o presidente Jair Bolsonaro disse que a Raposa Serra do Sol pode ser explorada de forma racional. Ele ainda sugeriu dar royalties aos povos indígenas integrando o índio à sociedade. Além de outras oportunidades que ele disse que o índio quer se tornar um agricultor. Então repare como um pensamento lá no século XIX, XVIII, XX ainda é presente, é mais forte do que o que a Constituição diz. Mas por que tudo isso é importante? Galera, a gente sabe hoje que as terras demarcadas e ocupadas por povos indígenas são as terras que mais preservam o meio ambiente. E eu sei que você sabe da importância de preservar o meio ambiente, principalmente por uma questão climática, mas é além disso. Por exemplo, a gente sabe que existe mais ou menos 250 mil espécies de vegetais. Dessas, 150 são usadas como alimento. Mas 95% da população mundial consome apenas 30 desses vegetais. O que deixa a humanidade extremamente vulnerável. Se surge algum tipo de doença, vírus, que mate essas espécies que a gente está acostumado, se a gente não preservar o meio ambiente e contém todas essas outras, a gente não vai ter saída. E isso é só um exemplo do que a gente pode encontrar nessa natureza que é preservada. Enfim, eu espero que você tenha entendido que o Estado brasileiro, seja na colônia, império ou república, ele sempre foi um adversário dos povos indígenas. Espero que você tenha compreendido como que uma cultura política é mais forte do que uma lei. Que se aí nós, enquanto cidadãos, não fizermos valer nossos direitos, eles vão ser retirados mesmo da gente. É por isso que uma galera está manifestando pelos seus direitos lá no Congresso Nacional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, deixe um comentário, compartilhe ele. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até mais.